Sempre foi, assim será, minha sina é esperar o dia em que você irá voltar Quando finalmente for da distância entre nós dois ser mais que há Que fé, que pó e calor, o seu cheiro é meu suor, o seu gosto vem me despertar Me cobre de cor, meu contorno sem te cor, o seu choro vem me confortar Lavar essa dor, molha e percorre o meu corpo Chora a dor do seu, dor do seu amor, volta e me deixa bem inúvida E no mundo meu ser, me segue a seca me queimar Abraço azul do céu, espero cinza desaguar Acaba com o vazio dessa minha sede de chuva Quando finalmente for da distância entre nós dois ser mais que há Que fé, que pó e calor, o seu cheiro é meu suor, o seu gosto vem me despertar Me cobre de cor, meu contorno sem te cor, o seu choro vem me confortar Lavar essa dor, molha e percorre o meu corpo Chora a dor do seu, todo o seu amor, volta e me deixa bem inúvida E no mundo meu ser, me segue a seca me queimar Abraço azul do céu, espero cinza desaguar Acaba com o vazio dessa minha sede de chuva Av struck bem o vazio dessa minha sede de chuva Legenda Adriana Zanotto